Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje a gente não vai fazer uma origem comum, porque a gente tá estreando aqui no canal Arquivo H, um quadro do Herói de Hoje, onde você vai conhecer a origem completa do seu personagem favorito. No nosso primeiro vídeo, vamos falar de uma equipe de heróis com habilidades sobre-humanas, que é liderado por um homem que usa cadeira de rodas, enfrenta um grupo de inimigos chamados a Irmandade, e ainda por cima, são segregados por toda a população por serem diferentes. Eu sei que você tá pensando agora nos X-Men, mas não, o nosso vídeo de hoje não é sobre eles. O nosso vídeo de hoje é sobre a Patrulha do Destino, os heróis mais estranhos da Terra. A Patrulha do Destino surgiu pela primeira vez na revista My Greatest Adventures nº 80, onde foi contada sua história de origem, que posteriormente seria expulgida na revista Secret Origins Anual nº 1, na revista Patrulha do Destino nº 121, e na revista Patrulha do Destino Vol. 2 nº 57. A Patrulha do Destino foi um grupo criado pelo brilhante cientista Niles Calder, que estava na Índia fazendo trabalhos beneficentes ajudando os necessitados. Numa dessas, ele conheceu uma mulher chamada Arani, que chegou em seu consultório quase morrendo. Cuidando de Arani, os dois logo acabaram se apaixonando como amor à primeira vista. E assim, eles acabaram se casando, fazendo com que Niles Calder revelasse o grande motivo dele estar na Índia. Na verdade, Calder não tava na Índia só pra fazer trabalho beneficente, não. Ele tava na Índia porque ele tava desenvolvendo um soro para a imortalidade. Uma fórmula que pudesse dar a juventude eterna para o seu usuário. Embedindo com que ele morresse ao longo do tempo. Só que como ele era um médico beneficente, ele não tinha muito recurso pra fazer isso. E um misterioso doador acabou dando dinheiro para ele e financiando as suas pesquisas. O Calder sempre ficou muito com uma pulga atrás da orelha, por que um misterioso homem doaria tanto dinheiro pra ele em uma pesquisa? E assim, determinado em descobrir uma resposta, ele leva Arani para um monastério e dá pra ela o soro da imortalidade, tornando ela imortal e deixando ela em segurança com um grupo de monges. Partindo em busca de sua investigação sobre quem seria esse homem, ele consegue achar a resposta. Descobrindo que o misterioso doador, o seu misterioso filantropo, era na verdade o perigoso General Imortus. Um supervilão que tinha o poder da imortalidade, e que ao longo dos anos, estava perdendo esse dom e precisava do soro pra continuar vivo. Ao descobrir que era na verdade um supervilão, Calder nega ajudá-lo. Mas simplesmente, o General Imortus consegue colocar uma bomba dentro do peito de Niles, obrigando ele a trabalhar para ele. Mas uma bomba não pararia o nosso herói. E na calada da noite, Niles tenta atacar o General Imortus enquanto ele dormia. Infelizmente, o General foi mais rápido, e acaba baleando Niles Calder, e o deixa para morrer. Nesse momento, a superinteligência de Calder começa a fazer efeito, e ele pega um robô e começa a reprogramá-lo, para que o robô conseguisse fazer a sua própria cirurgia. A cirurgia dá certo, mas ela acaba deixando uma grande sequela em Niles Calder, retirando o movimento de suas pernas, e o tornando um paraplégio. Com o General Imortus à solta, Niles Calder decidiu que deveria criar um grupo para conseguir capturar o misterioso e poderoso vilão. E assim, ele adota o codinome-chefe, e cria a Patrulha do Destino, ao lado de mais três heróis. A Patrulha do Destino teve vários membros, mas os principais foram Rita Farr, a Mulher Elástica, Larry Trainor, o Homem Negativo, e Cliff Stell, o Homem Robô. Cliff Stell, o Homem Robô, era um grande piloto de corridas de Fórmula 1, que durante uma de suas voltas, acabou perdendo o controle de seu carro, fazendo com que ele caputasse várias e várias vezes. O corpo de Cliff foi totalmente destruído, mas a sua mente continuava intacta. E para conseguir salvá-lo, os médicos convocaram um brilhante neurocirurgião e médico, chamado Dr. Niles Calder, que pegou o cérebro do corpo morto de Cliff Stell, e colocou dentro de um robô, criando dessa forma o herói metálico, Homem Robô, e posteriormente, se juntaria também a Patrulha do Destino. Já Rita Farr, era uma prominente atriz de Hollywood, que gostava de fazer filmes de ação. E um desses filmes, foi gravado no norte da África, onde em uma de suas cenas, tinha Rita Farr nadando ao lado de um crocodilo. A Rita Farr gostava muito de fazer as próprias cenas dela, ela não utilizando do Blaze. E como no passado ela tinha sido uma medalhista olímpica, ela acaba aceitando essa ideia, e grava a cena de ação. Só que uma coisa que ela não poderia contar, é que uma forte correnteza jogaria de frente para a mandíbula feroz da fera. Para tentar se salvar, Rita Farr se joga de uma cachoeira, e cai. Felizmente, ela sobrevive à queda, e acaba indo para uma porção de areia, onde existiam vários geysers que expeliam algum tipo de gás misterioso. Inalando esse gás, Rita Farr conseguiu aumentar a sua estrutura celular, descobrindo que agora, ela tinha superpoderes, podendo encolher o seu corpo, ou aumentar a sua estrutura celular, se transformando assim na Mulher Elástica, e se juntando posteriormente à Patrulha do Destino. Já Larry Traynor era um piloto de testes americano, que durante um de seus voos, foi infectado por radiação solar. Assim, o corpo de Larry se tornou uma imensa bomba radioativa, fazendo com que todo o seu corpo se tornasse somente feito de radiação. Com isso, Larry Traynor agora poderia manifestar uma espécie de espírito negativo de seu corpo, que podia voar, atravessar superfícies sólidas, e ainda poderia soltar raios, adotando o codinome de Homem Negativo, e se juntando posteriormente à Patrulha do Destino. Em sua primeira aventura, a equipe é mandada por Niles para derrotar o perigoso General Imortus, que no final nem se mostrou ser uma grande ameaça assim, já que logo na sua primeira aparição ele é derrotado, e quase acaba morrendo numa explosão. O General Imortus só não morre, pelo simples fato que ele tinha um bunker de proteção dentro da sua base secreta, senão aquele era o fim do General Imortus pra sempre. Além desse vilão, a equipe também enfrentaria muitos outros inimigos incomuns, como foi o caso do Homem Animal Vegetal Mineral, um supervilão que tinha poderes de animais, vegetais e minerais, e do grupo de terroristas conhecido como a Irmandade do Mal, comandado pelo supervilão Cérebro, e por seu guarda-costas, Monsier Malar, um gorila com uma metralhadora. Mas a equipe não encontraria só supervilões ao longo de seu caminho, não. Eles também conheceriam algum grupo de heróis, os Desafiadores do Infinito. E além disso, eles conheceriam mais dois super-heróis, que até se juntariam à equipe. O primeiro era Steve Dayton, o quinto homem mais rico do mundo, que criou um capacete para ampliar as suas habilidades telepáticas, possuindo vários poderes, como a Telecinese, para, dessa forma, se tornar um super-herói, chamado Mentor. Diferente dos outros membros da Patrulha do Destino, que faziam as suas ações para ajudar os outros, o Mentor só estava nessa de se tornar um herói para conquistar a Mulher Elástica. E parece que ele até conseguiu isso, já que algumas edições depois, ele e a Mulher Elástica conseguiriam se casar e adotariam um super-herói verde que poderia se transformar em qualquer animal de sua escolha, desde os celis unicelulares até tiranossauros rex. A primeira aparição desse personagem foi na revista The Dawn Patrol nº 99, onde ele destrói todo o quartel-general da Patrulha do Destino. Na trama, a equipe estava voltando de uma missão, quando descobriu que vários animais destruíram seu quartel-general. Eles logo acabam descartando essa hipótese, e descobrindo que, na verdade, tudo isso foi causado por um animal que possuía todas as habilidades e feições de outros animais. Os heróis têm a ideia de esperar essa criatura voltar, e assim, eles preparam uma emboscada. Na calada da noite, uma criatura aparece e Ritafar consegue capturá-lo, revelando-se que, na verdade, o grande destruidor do quartel-general da Patrulha do Destino era um jovem, chamado Garfield Logan. Garfield tinha o poder de se transformar em qualquer animal de sua escolha, entrando dessa forma na Patrulha do Destino como um membro honorário, já que ele não podia se tornar um membro oficial, porque o seu tutor legal Geltry sempre ficava no seu pé. Posteriormente, a gente descobriria por que o Geltry ficava tão em cima do Mutano, porque, na verdade, ele só era o tutor legal do menino para conseguir botar a mão na fortuna dos pais dele. Descobrindo isso, Ritafar e Steve Dayton iniciam uma longa batalha judicial contra Geltry, conseguindo, no final, a guarda do rapaz-fera, se tornando oficialmente o Spice de Garfield Logan. Mas, infelizmente, essa felicidade acabaria durante a revista de Doom Patrol nº 121, onde a supervillama Dami Hoag organiza um mega-ataque na base da Patrulha do Destino, fazendo com que as defesas fossem ativadas e eles começassem uma intensa luta. Com isso, a opinião pública se volta contra os heróis, e acabam pressionando o governo americano para deportá-los para um outro país. E assim, a Patrulha do Destino é expulsa dos Estados Unidos, podendo apenas retornar quando conseguissem, de fato, capturar a Madame Hoag. A equipe consegue segui-la até uma ilha, onde descobrem que tudo o que estava acontecendo já era um plano da Madame Hoag, para conseguir dar um fim de vez na Patrulha, pois naquela ilha, existiam diversos explosivos, e assim, os heróis iriam morrer. O parceiro da Madame Hoag, o General Zah, até dá um ultimato para os heróis, falando para que eles escolhessem entre a vida de 14 pescadores que viviam em uma outra ilha ou a sua própria vida. Por unanimidade, os heróis acabam se sacrificando, ordenando para que o Barão Zah detonasse a bomba de sua ilha e os matasse. Com a morte da equipe, Steve Dayton jura que iria pegar os assassinos, e o Mutano começa uma carreira de ator em Hollywood. Ele até conseguiu um pouco de sucesso, mas logo um super vilão Arsenal apareceu e sequestrou a sua namorada. Posteriormente, seria revelado que o Arsenal era na verdade o Geltry, o antigo tutor legal do Mutano, que tinha mandado o primeiro Arsenal para matar a Patrulha do Destino, conforme mostrado na revista Patrulha do Destino nº 113. Os dois personagens começam uma intensa luta, que termina como Mutano como vencedor. Percebendo que não poderia mais seguir a carreira de sua mãe, a Ritafar, o Mutano acaba largando a carreira de ator e troca de nome de rapaz-fera para Mutano, entrando posteriormente no grupo conhecido como os Novos Titães. Yaroni, a ex-mulher do chefe, acabou encontrando a sua cadeira de rodas, e destinada a que o mundo precisava ser protegido novamente, ela acaba criando uma nova Patrulha do Destino. Aqui, descobrimos que tivemos um herói que sobreviveu, o Homem-Robô, Cliffstall, que acabou sobrevivendo à explosão da ilha, e recebeu um novo corpo robótico. Além do Homem-Robô, a gente teria um outro membro que sobreviveu, o Homem-Negativo. Na verdade, o corpo de Larry Traynor acabou morrendo na explosão, mas a aura do Homem-Negativo se desprendeu do seu corpo, e habitou o corpo da pilota russa Vladimila Vostok, criando dessa forma a Mulher-Negativa, que se juntaria à nova Patrulha do Destino, sob o comando de Arani, que mandaria o seu nome para Celsius, porque ela desenvolveu poderes de fogo e gelo enquanto ficavam no monastério. Além disso, elas também conheceriam um outro super-herói, chamado Vendaval, que era um ex-militar que possuía poderes de soltar rajadas com as suas mãos. Ao longo de suas aventuras, a gente descobriu que o Larry Traynor, o Homem-Negativo original, não morreu, e acabou também sobrevivendo à explosão, tendo posteriormente o corpo da Alma Negativa se juntando diretamente a ele, e formando novamente o Homem-Negativo, com Vladmila Vostok perdendo seus super-poderes e se aposentando da ação como super-heroína. Além disso, a super-heroína Celsius acabaria morrendo durante uma aventura da Patrulha do Destino com o Aquaman, onde ela se sacrifica para salvar a todos que estavam lá. Com o fim do grupo, o Homem-Robô se junta novamente a Steve Dayton numa busca interminável para conseguir capturar os verdadeiros assassinos da Patrulha do Destino. Só que o Mento estava tentando achar a Madame Rogue há anos e desaparece de uma forma misteriosa. E o Homem-Robô vai até a sua localização e fala para os jovens titães o seguirem. Chegando lá, os jovens titães descobrem que o Homem-Robô também foi capturado e teve o seu corpo desligado, e nele foi colocado um aviso para que eles ficassem longe. A equipe acaba ligando de novo o herói e juntos eles vão até a localização de Steve Dayton, o Mento. Entrando no quartel general da Madame Rogue, os heróis conseguem resgatá-lo e assim retornam para a sua base. Mais uma vez, tudo isso era um plano da Madame Rogue que fez uma lavagem cerebral no Mento, fazendo com que ele atacasse a equipe dos novos titães e até mesmo o Homem-Robô. Felizmente, ele acaba logo sendo derrotado e volta a ajudar os heróis em uma busca incessável para conseguir a sua vingança. Junto aos titães, ele vai até a base da Madame Rogue, onde acaba destruindo todo o local. No fim, o Baron Zah fica frente a frente com o Homem-Robô, enquanto o Mutano se transforma numa quimera e vai atrás da Madame Rogue. Uma curiosidade é que agora o Mutano não poderia só se transformar em animais que existem. Ele também poderia se transformar em seres mitológicos, já que na revista Novos Titães número 10, ele toma um tiro do Exterminador e acaba morrendo parcialmente, se assim a gente pode falar. Eu falo esse parcialmente porque ele foi levado pela Moça Maravilha, a Dona Trai, para a Temísera, a Ilha Paraíso, onde eles acabaram conseguindo ressuscitá-lo e ao acordar, o Mutano descobriu que seus poderes tinham sido ampliados. Com isso, o Mutano vai até a Madame Rogue e acaba desferindo um poderoso golpe a ela e, acidentalmente, ela acaba caindo numa parede eletrocutada e morrendo na frente do herói. Por fim, o Homem-Robô também conseguiria sua vingança contra o Barão Zá, já que o Supervilão descarrega uma metralhadora no herói blindado e as balas acabam refletindo, fazendo com que o Supervilão Barão Zá acabasse também morrendo e a Patrulha do Destino finalmente fosse vingada. Um dia, do nada, o chefe aparece atrás dos heróis e volta a liderar a equipe. O chefe continuaria liderando o grupo por muito tempo, até que, simplesmente, o Homem-Robô largasse tudo e decidisse se internar em um hospital psiquiátrico, por julgar que a sua mente já não estava mais sã e que ele estava pirando. Lá, ele acabou conhecendo Kate Ellis, que era carinhosamente apelidada de Crazy Jane, porque possuía 64 personalidades diferentes. Durante a saga Invasão, ela seria afetada por uma explosão dos alienígenas Dominions, e se você não está ligando o nome à pessoa, são aqueles alienígenas do crossover de Arrow, Flash e Supergirl. Com essa explosão, Kate Ellis adquiriu superpoderes, tendo um poder para cada uma de suas personalidades. adotando o codinome de Crazy Jane e se juntando à Patrulha do Destino. Por muito tempo, ficou uma incógnita sobre como era o cérebro da Crazy Jane e como ela conseguia ver o mundo, até que durante uma das edições da Patrulha do Destino, esse segredo é revelado para a gente, mostrando toda a aparência de cada uma das personalidades de Crazy Jane. Nesse mesmo volume, a gente também teria outra revelação bombástica. Você parou para pensar o quanto é estranho que quando a Mulher Elástica ganhou os superpoderes dela, o Niles Calder estava na África muito próximo a esse set? Você também achou estranho que quando o Larry Trainor acabou se tornando o Homem Negativo, o único homem que tinha desenvolvido bandagens para que ele pudesse viver em sociedade novamente foi o Dr. Niles Calder e que ele desenvolveu essas bandagens em um curto espaço de tempo? Além disso, você também percebeu que o Homem Robô simplesmente estava numa corrida onde estava presente o Dr. Niles Calder e do nada simplesmente o seu carro ficou desgovernado, ele capotou e acabou perdendo todo o seu corpo? Pois bem, depois de muitas histórias, seria revelado que o maior inimigo da Patrulha do Destino havia sido o seu criador, o Chefe. Niles Calder era o grande inimigo, pois foi ele que criou a Patrulha do Destino, fazendo com que seus acidentes acontecessem para que eles tivessem superpoderes. Além disso, ele também revela que estava querendo criar uma nova era e erradicar toda a vida na humanidade para construir um novo mundo. Felizmente, ele é impedido pela Patrulha do Destino, mas o grupo acaba porque não tinha mais como continuar daquele jeito, já que o seu grande criador, a pessoa que sempre acreditou neles, na verdade, foi a pessoa que fez eles se tornarem assim, fez com que eles deixassem de ter as suas vidas normais para se tornar super-heróis. A Patrulha do Destino tem várias revistas muito importantes e eu coloquei elas em cada parte desse vídeo para que você possa acessar depois, mas as melhores histórias com certeza são Patrulha do Destino nº 121, Patrulha do Destino, A Pintura Que Devorou Paris, Patrulha do Destino de 2018, e Novos Titães nº 13 ao 15. Aparecendo em algumas mídias, a Patrulha do Destino apareceu no desenho Batman, Os Bravos e Destemidos, onde tem uma grande homenagem ao grupo, mostrando desde os personagens principais fundadores até alguns vilões icônicos, como é o caso do Homem Animal Vegetal Mineral, da Irmandade do Mal e do General Zah. Sua segunda aparição foi no desenho do Jovem Titãs de 2006, em um dos episódios da quinta temporada, que tem a trama muito baseada na revista Novos Titãs nº 13 ao 15, onde a gente pode ver os heróis de volta a ação depois de muito tempo. Bem pessoal, vai chegando o fim do nosso Arquivo H Patrulha do Destino. Se você gostou desse vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo e quem sabe da próxima vez eu não trago um vídeo sobre os heróis do futuro, a Legião dos Super-Heróis. Um forte abraço, um duplo H pra você e até o nosso próximo vídeo. ESCATAPLASH! E aí E aí E aí E aí Obrigado.